Opa galera, aqui na The Play, hoje vamos ver grits do Tik Tok, vamos ver se tem alguma coisa bem interessante pra gente poder aplicar no Blocks Fruits, e eu tô aqui com o Severo Olá, e aí? É uma coisa interessante Primeiro vídeo aqui é um glitch que é, ó lá, quando a pessoa bate no outro ele vai direto para o mar, que que é isso? Como é que é isso, Severo? Eu não sei, nossa, não sei, mas já aconteceu comigo, já atrapalhou muito, do nada eu vou pro mar e morro Eu não lembro de ter acontecido isso comigo, eu acho que já aconteceu assim, de teleportar, quando eu teleportei e ir pro mar Ó gente, vamos ver de novo, ó, o cara foi lá de portal, ele é portal, e de repente, ah, será que é porque é portal? Eu não lembro de acontecer isso comigo Ah, pode ser, porque já aconteceu comigo Ah, pode ser galera, coloca nos comentários se já aconteceu isso aqui com vocês e com qual fruta vocês usavam Segundo glitch é de fruta, usando o que? Buda pelo visto Buda V4 Ah, eu achei que era só V4, aí eu podia usar Ó, 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 ó Ah, só V4, né? Que isso? É Shark bateu no cara, virou Super Sayajin Como assim? Colocando estranho de andar O cara tá andando muito esquisito O que que é isso? É uma animação muda pra eu ver 4? Nunca aconteceu isso comigo É só com... o que? What? Você parou do corpo? Confesso que eu queria fazer isso Oh, eu também queria, mas você tem que ser Buda, hein? Pena que eu não tenho Buda Ó, vamos ver de novo. O cara tava ali, o Shark, ele é Shark, bateu no outro, bateu, até se transformar em V4, tá? Até aí, beleza. Mas o que mais ele fez? Ele só se transformou, depois ele virou Buda. Normal, eu já fiz isso. Nunca aconteceu isso comigo, deve ter alguma coisa pra fazer isso, não é possível. Às vezes só funciona com o Shark. Só com o Shark? É, eu era Skypeia, então. Ó lá, vai que eles já corrigiram esse bug. Não, esse daí que eu queria saber, como? Mas como? Esse foi bizarro, que isso? Buda é bug mesmo. O terceiro também é um glitch de Buda. É um bug, né, galera? O que que é isso que o cara vai fazer? Tá usando o Dark Step, é o Dark Step, mas Buda ele vai usar depois, ele é um Angel. Até então... Parece que é sempre Buda. Sempre Buda, Buda é o bugado, que que é isso? Dá pra fazer muito mais coisas ainda com Buda. Eu não tô entendendo, ele tava olhando ali embaixo, não fez nada, por enquanto. Ó, transformou em Buda. Transformou. Certo. Aí ele começou a bater, não sei qual que ele usou, se é o Z, o X, qual que foi? Acho que era o Z, alguma coisa assim que gira. Ele conversou com algum NPC, ah, pra mudar o estilo, mudou pra o de Karatê, né? Ah, e com as pernas pegando fogo. What? What? Virou um corói, gente! Olha isso aqui, gente! Não, eu quero ver isso aqui de novo. Vamos mudar pra frente aqui, pra ver aquela parte. O que que ele fez, né? Ele ficou trocando Buda ali, e depois... Aí, ó, aí ele se transformou no Buda. Eu não sei o que que ele ficou fazendo antes, que ele demorou pra caramba. Ah, ele fez as pernas pegar fogo. Ah, fez as pernas pegar fogo. Depois disso, ele trocou sendo Buda. E aí, quando ele saiu do Buda, quando ele saiu do Buda, ele virou isso aí. É, quando saiu, continuou com as pernas de fogo. Continuou com as pernas. Dá pra ver a ponta da cabeça dele. Gente, cada bug que a gente vê de Buda, que pelo amor, o que que é isso? Ó, galera, esse glitch é do Cyborg V4. Quem já usou o Cyborg? Coloca aí nos comentários. Eu já, já mostrei aqui no canal. Ele tá mostrando ali, ó, normal Dash Super Jump. Porque ele dá um salto, né? É a habilidade normal da V4. Isso, a habilidade normal da V4. E agora, vamos ver o glitch. O que que vai acontecer? Ele foi muito mais, né? Nossa, muito mais. Nossa, muito mais. E como é que ele fez? Ele só ficou pulando. Ficou pulando com a guitarra. Você queria usar a guitarra? É, olha lá, ó. Nossa, ele consegue ir muito mais além. Que que é isso? Ó, isso aí é bom pra fugir, ó. Ou sei lá. É verdade. E pra algum lugar. Perseguir alguém também, certo. Também, ó. Ó, vamos lá de novo, hein? O normal. Ah, ele não tá com a guitarra, realmente. A guitarra tem alguma coisa a ver. O normal, vocês viram lá. Ele foi não tão. E dessa vez ele vai, usa a guitarra. E eu não sei se ele aperta alguma coisa. Parece que ele aperta, mas não sai nada. Vai muito mais, vai muito mais. Galera, esse glitch aqui, todo mundo já deve conhecer. Assim, eu não sei fazer ainda. Mas Buda, como sempre. Vamos ver como é que faz esse glitch aqui de Buda. Pra ficar com aquela espada gigante. Peraí, ele se transformou. Ele fez alguma coisa ali. Tem que apertar o botão esquerdo do mouse. Meio, com três espadas gigantes. E ouro, né? É a triple dual katana. Z mais hold sword. Ah, tem que segurar a sword aí. Tem que pegar a espada na hora. Na hora. Nossa, pega a espada na hora. E o legal seria usar isso. Porque muitas vezes, quando a gente vai lutar, a Buda fica atrapalhando, né? Mas eu não sei se ele continua com o poder do Buda. Tem gente que consegue continuar com a aura. Será que aumenta a hitbox? Se for, ó, é muito útil pra PVP fazer isso. É, se aumentar a hitbox, seria perfeito, gente. Esse bug aí. Legal. Se vocês já fizeram algum bug parecido. Galera, coloca nos comentários alguns bugs. Quem sabe eu traga aqui também vídeo de Blocks Fruits com alguns bugs e glitches que vocês souberem. Bom, galera. Esse próximo é o glitch de duplicação de fruta. Hum, o cara tá usando o mobile. Ele vai duplicar essa fruta giro. Ele tirou do estoque, deixou na mão. Conversou com não sei quem ali. Tá, é aquele carinha ali do lado que a gente vê filminho. Eu não sei se isso aqui é verdade, hein, galera. Que isso? Quero só ver. Será que é fake ou verdadeiro, hein? Ele conseguiu... É, parece complicado. É, ele conseguiu mexer no inventário ali enquanto tava vendo o filminho do Rip Indra lutando contra o Cabeça Vermelha, né? Aí, tá, 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 tá. Ó, fatal. Puff. Quem nunca viu isso aí, hein? É, todo mundo que tá no terceiro mar. Todo no terceiro mar. Aí, de repente, ele voltou e tava com a tela ali pra conversar de novo. Fruta estocada? É, que ele clicou pra estocar a fruta quando acabou a cena. É, ele ficou toda hora apertando, apertando. E funcionou, galera. Eu não sei, vocês podem testar com uma frutinha aí, quem sabe, mas eu não sei. Suspeito, suspeito. Tá, vocês vão ver aí. É, mas vai que dá certo. É, vai que dá certo. Se desse muito certo, assim, estaria com um monte de gente com fruta aí, com certeza. Sei não. É, é verdade. Cara, esse grite aqui é de ganhar fragmentos. Vocês estão entendendo isso aqui? O cara tá no castelo e tá com a contagem regressiva das raids. E agora, vamos ver o que vai ser. Quê? Ganhou mil fragmentos. Mil fragmentos? Foi pro porto? Ele é portal, gente. Olha lá. É portal. O que você acha disso aqui, Severo? Já que você é portal. Como é que ele fez isso? Ele não mostra aqui isso. É verdade? Será? Não dá pra teleportar pro castelo, não sei. Ele pode ter ido andando ou dando dash. Será? Se bem que passou um tempo, né? Olha lá. Então. Gente, isso aqui é muito suspeito. Porque o cara não mostrou certinho. Vocês sabem que vídeo de TikTok pode ter uns aí que é fake, mas... Isso é doido. Se der alguma coisa assim, deixa o tempo passar até uns nove por aí. E é fragmento facinho. Nem preciso fazer. Easy. Quem não quer, né? Mil fragmentos ainda. Quem não quer? Outro glitch de Buda. Buda, Buda, Buda. Mas aí parece muito com aquele que a gente tinha visto já. A espada gigante. Ó, primeiro é o quê? Fica. Transformar. Transforma. Olha aí, ó. É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Pega lá a espada, tal. Só que ele fez também com estilo de luta, galera. Olha aí. Meu... Isso, eu nem sabia que era possível. Eu nunca vi isso. Que isso? Galera, Buda é bugadaço, gente. Até o Severo pirou aqui, ó. Severo, e aí? Resistiu ao Buda? Quer usar Buda ainda? Aí eu confesso que deu uma vontadezinha. Ele disse que muda hitbox. É forte, hein? Muda hitbox também, ó. Então vale a pena, hein? Olha aí. A gente tava com dúvida sobre isso. Vale a pena. Quê? Buda V3 gigante. Ah, isso nem deve ser fake, não é possível. Não, pior que é verdade. Uma vez eu tava jogando com um amigo meu, a gente achou um Buda que ficou do tamanho da ida inteira. Sério? Como é que faz isso? Faça ideia. Gente, bizarro. Esse povo inventa cada coisa. Olha lá. O que é que é aquilo? O mesmo? Não, o impressionante é que ficou, tipo, muito, 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 muito maior. Muito maior do que o normal. Nossa, ficou muito. Minha curiosidade é sempre sobre o PVP. Será que aumenta a hitbox? Verdade. Já pensou se aumentar tanto, ele vai matar todo mundo que tiver ali. É, ele bate na ida inteira. Bate na ida inteira. Ninguém consegue fugir desse Buda gigante ali. E ainda cai gigante ainda. Gente, olha isso aqui. Depois de tantos grits de Buda, alguém ainda fez uma animação. Meu, olha lá, ó. Transformou o Buda musculoso. Se torna o portão lá. Pegou uma espada. É a... Bizento. Bizento, Bizento. Ah, é. Ficou gigante. Todo Buda faz isso. A espada ficou gigante. Bizento ficou gigantesco. Todo Buda vai querer. Eu nunca fiz isso quando eu era Buda. Eu não sabia fazer. Agora, cabe vocês fazerem. Agora vocês sabem as técnicas aí. Depois, coloca nos comentários se vocês conseguiram fazer essas técnicas ou não, beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Porque, gente, é cada glitch que a gente vê que o povo consegue fazer que eu não imaginava. Mas, não se esqueçam de comentar aí se vocês já fizeram. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa o likezão aí. Se inscreva no canal e nos vemos no próximo.